Ô Luizão, tem um hit da gente que roda pelo Brasil, muitos locutores fazem arena, é mais ou menos assim ó Ele é o Everton, não tá de brincadeira, ele vai no Lacta e é topzera A coisa que era branca, agora ficou preta, na contra ou na mão vai ser roseta na paleta É o tempo de vencer, abriu a porteira, é lá que dá, no alto agora, tá na mão, vem, para, busca, acredita, é o tomo e o tempo loucura Ô e você tá na paleta, Hugo Animal Lacta, ele tira as quatro patas do solo, vai ajeitando e começa a girar novamente, tirando as quatro patas do solo E o boiadeiro vai acompanhando o bom sorteio da noite de hoje Esse é o Everton Alves, aproveitando o Animal Lacta, da Cia 3P do Tico de Voto Poranga Oito segundos concluídos, vai ser avaliado